É o 9-9 do bicho, pô! 9-9, seu gostoso Não sei de nada e ela me viu Na rua da água, botando o fio Me mamando bem, tô um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cão, yeah Que o Hollywood 9-9, seu gostoso Controla, fica abacima, no xerega Controla, fica abacima, no xerega Controla, fica abacima, no xerega Toma, 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 toma Contra a vida, vem com sua mãe na xereca Toma, 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 toma Contra a vida, vem com sua mãe na xereca Toma, 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 toma É o 9-9 do beat, pô 9-9, seu gostoso Eu sei de nada, e ela me viu Na rua da água, botando o fuzil Me mamando, e eu tô um pouco distante Satisfaz, tô na onda do cão Que o Hollywood, mas se contra a life deve por cima no cerega Eu sei de nada, e eu tô um pouco distante Satisfaz, tô na onda do cão Que o Hollywood, mas se contra a life deve por cima no cerega E contra a life deve por cima no cerega Que o Hollywood, mas se contra a life deve por cima no cerega Aquela caprichada do nada que você faz na sentada Cargulho louco de verdade quando tu tá emprasada Fala pra ele, fala pra ele Dois reais não tá sentindo serioso Quica com força e não para Esfrega a tcheca na vara Quica com força e não para Esfrega a tcheca na vara Tá gostosinho, 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 vai Tá gostosinho, 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 vai Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As novinha ficam louca com o Bister B, caralho, vai Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As menina ficam louca quando o Bister B comece a cantar Quando o Bister tá cantando, as menina gasta a lombra Quero ver você gastar, vai, vai Nova Chapadona, vai Nova Chapadona, vai Nova Chapadona, vai Babou meu pau todinho, pensando que era pra dona Aquela caprichada do nada que você faz na sentada Bagulho louco de verdade quando tu tá emprazada Quica com força e não para, esfrega a tcheca na vara Quica com força e não para, esfrega a tcheca na vara Tá gostosinho, 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 vai Tá gostosinho, 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 vai Perde a linha rebolar, deixa a saia levantar As novinha ficam louca quando o Bister B comece a cantar Quando o Bister tá cantando, as menina gasta a lombra Quero ver você gastar, vai, vai Nova Chapadona, vai Nova Chapadona, vai Nova Chapadona, vai Babou meu pau todinho, pensando que era pra dona Olha o pique 9-9, seu gostoso Banda sim, banda sim 9-9, seu gostoso Tu joga de lado, empine e desce Empine Joga de lado, empine e desce Putaria no quarteto, no ritmo dele Hoje eu não vou te machucar Putaria no quarteto, no ritmo dele Putaria no quarteto, no ritmo dele Putaria no quarteto, putaria no quarteto Putaria no quarteto, no ritmo dele 9-9, seu gostoso Banda sim, banda sim 9-9, seu gostoso Tu joga de lado, empine e desce Joga de lado, empine e desce Putaria no quarteto, no ritmo dele Hoje eu não vou te machucar DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM 9-9 ser gostoso Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose Várias causadas Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Tchau Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar essa procura do mundo Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar essa procura do mundo Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Voltei sem lixo e perigoso de novo Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose Cheia de neurose Várias causadas Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria Pra esquecer você Tchau Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Quer me assar essa procura do mundo Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo Que é minha só é só procura do mundo Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Eu tô fudendo de segunda Voltei sem lixo e perigoso de novo Toma, toma, toma Empurra vai, me bota Só camiola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta E empurra vai e me bota Só camiola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta Vai DJ do baile e me bota, filha da puta É o 99 do bicho, porra O som dos paredões Eu gosto de poder Pulei piranhão Vem, vem, vem Pulei piranhão Mancieta mexer é a codicotão no teu coxinho Mancieta mexer é a codicotão no teu coxinho Não é cadeira, mas eu sento toda hora Não é cadeira, mas eu sento toda hora Empurra, vai, me bota Só camiola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota Filha da puta Vai DJ do baile e me bota Filha da puta Vai DJ do baile e me bota Filha da puta Empurra, vai, me bota Só camiola e chama de puta Vai DJ do baile e me bota Filha da puta Vai DJ do baile e me bota Filha da puta Vai DJ do baile e me bota Filha da puta É o 99 do bicho, porra O som dos paredões Porra, tempinho chuvoso desse, amor Vamo fazer as pazes, vamo se esquentar Eu te esquento, tu me esquenta Esse tempinho chuvoso tá pedindo Aquele sexo, porradeiro na enxereca Tapa na cara, bruxão de cabelo Sua madeirada de cima pra baixo Me chupa, me fode, nem guarda no grêmio Porradeiro na enxereca Tapa na cara, bruxão de cabelo Fade, fade, machuca Gostos inadeca 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 Gostos inadeca Gostos inadeca Fade, fade, machuca 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 Gostos inadeca Aê, só de pesado aí, bota com a batete A minha é uma pesada aí, né? Uma bela, fico assim